Estou aqui. Oh, querida pátria, bem adorada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, uma luz viva. Com amor e esperança superamos. E em seu lindo céu, sorridente e limpo. A imagem do navio, do cruzeiro brilha. É naturalmente grande, você é lindo, é forte, é gigante, é semir. E seu futuro reflete essa grandeza. Terra amada, entre milhares, é você, Brasil. Querida pátria, dos filhos dessa terra, você é a mãe de todos. Querida pátria, Brasil. Preto para sempre no seu leito belo, ouvindo o som do mar e vendo a luz do espaço. Brilha o Brasil, é destaque da América. É o sol que ilumina um novo mundo, do que a terra mais brilhante em teu sorriso. Os belos campos têm mais flores, nossas matas têm mais vida. Nossas vidas, em seus braços têm mais amores. Oh, querida pátria, Brasil. Oh, querida pátria, bem adorada, salve, salve. Brasil é um símbolo de amor eterno, estrelando a bandeira que você assume. Que é verde, amarela e pequena. Traz paz para o futuro e é glória do passado. Mas se você levantar a poderosa força da justiça, você verá que seu filho não vai fugir da luta. Aqueles que te adoram, não tem medo da morte. Terra amada, entre milhares, é você, Brasil. Brasil, querida pátria, dos filhos dessa terra. Você é a mãe de todos, querida pátria, Brasil. Oh, 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 oh. Brasil é um símbolo de amor eterno, estrelando a bandeira que você assume. Que é verde, amarela e pequena. Traz paz para o futuro e é glória do passado. Mas se você levantar a poderosa força da justiça, você verá que seu filho não vai fugir da luta. Aqueles que te adoram, não tem medo da morte. Oh, 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 oh. Terra amada, entre milhares, é você, Brasil. Querida pátria, dos filhos dessa terra, você é a mãe de todos. Querida pátria, Brasil. Querida pátria, Brasil.